A vida na Terra é uma tapeçaria tecida a partir de uma diversidade impressionante de organismos. Das sequoias imponentes aos menores insetos, cada espécie foi esculpida ao longo de milênios por forças poderosas. Duas das mais influentes são a seleção natural e a seleção artificial. A seleção artificial envolve a criação intencional de organismos por humanos para selecionar características desejáveis. Charles Darwin, o visionário naturalista, foi o primeiro a articular o conceito de seleção natural em sua obra inovadora, A Origem das Espécies. As observações de Darwin durante sua viagem no HMS Beagle o levaram à profunda constatação de que as espécies não são imutáveis, mas evoluem ao longo do tempo. A seleção natural, argumentou ele, é o principal mecanismo que impulsiona essa mudança evolutiva. No centro da seleção natural está o princípio da variação. Dentro de qualquer população de organismos, os indivíduos exibem pequenas diferenças em suas características. Algumas dessas variações, decorrentes de mutações genéticas aleatórias, podem ser vantajosas em um determinado ambiente. Indivíduos que possuem essas características favoráveis têm maior probabilidade de sobreviver, se reproduzir e transmitir seus genes vantajosos para seus descendentes. A icônica girafa, com seu pescoço extraordinariamente longo, é uma prova do poder da seleção natural. Nas savanas da África, onde a competição por alimento é acirrada, as girafas com pescoços mais longos tinham uma vantagem distinta. Elas podiam alcançar pontos mais altos nas árvores de acássia, acessando folhagens além do alcance de seus concorrentes de pescoço mais curto. Ao longo de incontáveis gerações, essa pressão seletiva favoreceu as girafas com pescoços progressivamente mais longos. Aquelas com pescoços mais curtos, incapazes de competir por sustento, tinham menor probabilidade de sobreviver e se reproduzir. Assim, os genes para pescoços mais longos tornaram-se mais prevalentes na população de girafas, gradualmente moldando a espécie nas criaturas majestosas que vemos hoje. Enquanto a seleção natural se desenrola gradualmente ao longo de milênios, a seleção artificial opera em uma escala de tempo muito mais curta. Envolve a criação intencional de organismos para aprimorar características desejáveis. Desde o início da agricultura, moldamos plantas e animais para atender às nossas necessidades. A diversidade de raças de cães é um exemplo impressionante de seleção artificial. Do diminuto chihuahua ao imponente dogue alemão, todos compartilham um ancestral comum, o lobo cinzento. Humanos moldaram lobos em diversas formas e temperamentos. Criaram cães para uma ampla gama de funções. E cães de companhia proporcionam apoio aos seus tutores. A seleção natural e a seleção artificial compartilham um princípio fundamental, a seleção de características que aumentam a sobrevivência e a reprodução. Na seleção natural, o ambiente atua como a pressão seletiva. Na seleção artificial, os humanos escolhem características com base em nossas necessidades. Existem diferenças importantes entre os dois processos. A seleção natural molda as espécies ao longo de milhões de anos, resultando em uma biodiversidade impressionante e adaptada a diferentes ecossistemas. Por outro lado, a seleção artificial tem permitido aos humanos acelerar a evolução, criando variedades de plantas e animais que atendem a necessidades específicas, como maior produtividade e resistência a doenças. Ambas as formas de seleção têm um impacto profundo na evolução das espécies e são cruciais para a nossa compreensão da biologia. À medida que avançamos cientificamente, a seleção artificial pode se tornar ainda mais sofisticada, levantando questões éticas e ecológicas sobre o futuro da vida na Terra. O futuro da seleção, seja natural ou artificial, será moldado por nossas escolhas e inovações, determinando o destino das espécies e do nosso planeta. Música Obrigado.